Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca me engano um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz esta canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subiram a dedo é seu Seu cabeça e nota seu Eu te quero aqui Vem vida minha vida linda acabou Você é vitamina que aí é show Vem grudar em mim Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me tua mão Por isso então dá-me com a mão Por isso então dá-me com a mão Por isso então dá-me com a mão Lara, oh Lara, diririririru Isa Lara, oh Lara, diriririru Isa E aí? Quem tá feliz? É o bravo ou não é? Alô, brotas! Agora que subi ladeira, sossego E a poesia em minha autoa Eu te quero assim Bem-vindo a minha vida, linda, calor Você é vitamina, guia e é show Por isso então dá-me com a mão 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 Oh, Luísa, Lara, oh, Lara, de Lara Com mais novio, com mais nítio E o meu coração só quer te amar Com mais novio, com mais nítio E só quer saber andar com mais Com mais novio, com mais nítio E o meu coração só quer te amar Com mais novio, com mais nítio E só quer saber andar com mais Lara, oh, Lara, de Luísa, oh, Luísa Lara, oh, Lara, de Luísa, Lara La, Lara, oh, Lara, de Luísa, Lara La, Lara, oh, Lara, de Luísa, Lara, de Luísa, Lara La, Lara, de Luísa, Lara, de Luísa, Lara, de Luísa, Lara